Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas virão como o seu olhar Vou gritar, não vou doer, que te desejo Você é o meu par perfeito, você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Eu tô em casa E aí, meu bem lindo, pará Eu quero todo mundo cantando comigo Amar é admirar com o coração Essa é a visão de alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tensão Encontramos na cama Nenhuma grana de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar É meu tudo, é meu bem Querer Nem o sol Nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo Que te desejo Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Oh, 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 oh Já quero e és meu tudo, és meu bem Querer nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar pra o mundo vir que te desejo Você é o meu bar perfeito, você é o meu bar perfeito Você é o meu bar perfeito Isso é, Manu! Vamos embora! Isso é, Baú! Tá, Manu! Isso é, Baú! Tá, Manu! Ai, meu Deus do céu! Música nova, hein! Foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Busco o perigo de gostar Eu juro, até tentei Mas faz hora extra Este meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta Descei, eu sei O foda é que você de mim não sai O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corra o perigo De gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra Mas faz hora extra Desce meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta Me siga, eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Me pede, me chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Me pede, me chama por você O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver E eu peço que não me maltrate mais Pois corra o perigo De gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra Este meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta Me siga, eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Me pede, me chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede, me chama por você Ele sofre, sofre Amém